1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I know the sky Socorro, Santo Cristo! Meu pai! Ale, amém! Camargo! Ale, amém! Meu irmão! Santo irmão! Eu não soube, ale, amém! Ale, amém! Reza!